E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul galera O vídeo de hoje tá espetacular que nós vamos cumprir a missão daquele corvo boladão tá galera Vamos buscar ali que a gente tá demorando pra caraca Voltei com a série galera, eu curto demais esse jogo aqui Então vamos que vamos, seja que Deus quiser aí, vai depender de vocês aquele like boladão Arrebenta no like aí pro vídeo subir tá galera, porque quase ninguém tá postando mais Green Soul Green Soul até só da lista dos mais abaixados na pré-história tá galera, mas vamos que vamos tá Chegamos aqui, eu queria tirar uma paradinha aqui na nossa... Vamos ver aqui ó, a muro ó galera Vamos focar nessa base nossa aqui, o próximo vídeo eu vou ver se eu foco nessa base aqui tá galera Vou ver se eu foco nessa base aqui tá A gente precisa fazer umas paradinhas da hora aqui ó Pra fazer umas paradinhas da hora aqui, beleza Deixar o nosso cofre boladão, blindão tá galera Boladão, vamos ver o que a gente tem aqui ó Nós não temos nada aqui Vamos coletar as paradinhas aqui que a gente tem pra coletar tá Vamos coletar aqui, show de bola, beleza Opa Não vai, beleza Isso aqui tá maneiro, vamos ver se tem pra cá, não tem mais nada Aqui ó Aqui tem esse, esse ó, joga pra cá isso aqui Isso aqui é uma delícia malandro Isso é uma delícia, vamos coletar isso aqui Show, que a gente vai deixar nada pra trás Vai coletando tudo que tem direito ó Sopão aqui ó, boladão Esse sopão aqui ó, essa madeira, caraca malandro Tá, tá meio Meio complicado de pegar as paradas tá galera ó Vamos jogar pra cá Que aí faz esse bifão ali Aquele bifão dá uma carne violenta tá Aqui nós não pegamos nada Aqui também nada Aqui nós deixamos seis pedrão aqui ó Deixa esse pedregulho aqui tá galera Vamos pegar aqui ó Aqui ó, vamos lá ó Mate 15 servos Nós já matamos nove Faltam seis tá galera Então a gente vai ter que invadir uma parada dessa daí Pra começar a matar os servos Beleza, vamos ver aqui ó Aqui a gente tem que botar as paradas pra fazer ali ó Vamos ver aqui o que a gente faz aqui mesmo Ó Esse pano, joga aquele ali Aquele pano ali, beleza Pega três pra cá E esse pano tá aqui ó Se não me engano ó Tá aqui ó Tá aqui mesmo viu Aqui mesmo Vamos, vamos voltar aqui pra nossa base aqui galera Tem que dar ajeitada aqui ó Pera aí Aqui ó, joga aqui Show Será que essa arma aqui com essa daqui a gente consegue fazer uma brincadeira lá galera Vamos ver, vamos ver Vamos, vamos Vamos ver onde a gente guarda essa Essa sopa aqui ó É Aqui assim, cadê? Deixa eu ver aqui Aqui a pedra Vamos guardar aqui galera Vamos guardar aqui, beleza? Vamos guardar essa parada aqui Então Vamos assim então galera Vamos assim então Aqui tá te dando Danos de 26 Esse aqui dá Danos de 27 Tanto faz Só que isso daqui pega mais distante né galera Então vamos lá Vamos lá Tem a Paradinha aqui Acho que eu vou levar Não vou levar essa comida não Vou levar só o bifão mesmo Qualquer coisa usa o barril de mel ali né galera Qualquer coisa usa o barril de mel Não vou nem com roupa Vou com roupa não Não vou nem fazer roupa tá galera Porque agora a gente vai cumprir a missão aqui Boladão Depois a gente vai naquelas paradas A gente tem que farmar galera Tem que farmar as paradas aí Pra gente concluir a nossa Nosso cofre ali boladão Tá galera Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui ó Não tem nada de diferente aqui ó Vamos aqui Vamos aqui A cavalo galera A cavalo não tem Não tem a cavalo Vamos aqui A pé mesmo né Vamos pegar ali Aqueles servos ali Pra gente conseguir nosso objetivo Tá galera A gente precisa matar seis ali Pra ver a próxima O evento que tiver aí Pra gente ver se a gente tem um Opa Já chegou ali bolado ali Quando você ilumina o caminho Você também cria uma sombra Ah Ah Tem ali ó Vamos pegar esse candango aqui ó Esse aqui logo de cara aqui ó Beleza Show Já era Capotou 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 Aquele ali é boladão hein galera Aquele ali Será que a gente mata com uma só Não mata com uma só Tá Vamos levar tudo aqui Ih rapá Estamos com um Cá Esse jogo é muito sombrio Cara Eu fico me arrepiando aqui Cara Parece que o urso não teve mais vida Galera Vamos lá Vamos comer um Vamos pegar aqui Levar tudo aqui Olha lá Sobe bastante Essa vida aqui ó Galera Ah Ele fugiu da gente Ah Então vamos Sapecar Caraca Isso aqui é bom galera Aquele Ah Cheguei muito pé Não estou Dropando nada Está vindo aqui Pega ele Já era Pega essa Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Caraca Aí Essa aproximação da câmera aí É espetacular galera É espetacular mesmo Belida Show Vamos Vamos ver aqui Acho que eu vou ter que trocar aqui galera Vamos trocar pra cá Esse é um Ó Belida Tem até uns nomes ali bolados galera Pegar aquele ali por trás Ali ó Vamos pegar esse aqui primeiro Caraca Passada Malando o bagulho Aqui é doido Olha isso Moleque Olha isso Que isso Rapaz Tem zumbi que não acaba mais Ah moleque A gente está magoando Vamos subir pro nível Vamos levar tudo aqui galera Depois a gente Ah tem um servo aqui galera Será que a gente É o dois Vai ficar faltando quatro Ó Show Pega a frutinha aí Vamos lá Vamos matar todo mundo aqui Ó Aquele ali ó Tá ali ó Isso aí ó Não dropou nada Tá Pegar essas frutinhas aqui A vermelha é a que faz a gente Passar mal né galera Esse que é o grande detalhe Da parada ó Vai ficar faltando Três servos Tá galera Três servitos Hihihi Moleque Aí vai ser top Galera Aí vai ser top Ih ó Tá perto da Caraca Ah ele bate doído Galera Ele bate doído Mesmo né Vamos comer essa frutinha Aqui ó Beleza Vamos ver como é que vai ficar Aqui De vida Pega aí Show Pega Comer um bifão aqui Galera Comer um bifão aqui Tá vendo aqui ó Tá vendo um palhaço aqui ó Caraca Aí é difícil aqui cara É muito zumbi aqui galera Muito zumbi Zumbi não Possuídos né galera Possuídos Isso mesmo Já era Capotou Ali tem três Tá galera Ali tem três Tomara que essa arma Minha aqui dê Beleza Porra Caraca Moleque Beleza Beleza Vamos lá Vamos fazer na mão Com ele ali ó Já era Já era Detonamos todo mundo Show de bola Pega aí a parada do Do lobo Do lobo mal Vamos abrir aqui Para a gente ver O que vem de bom Aqui galera O resto Olha isso Que isso Vamos comer essa frutinha Aqui ó Beleza Aí sim galera Aí sim Vamos ver o que vem Nessa daqui Ah moleque Vamos deixar essas paradas Ali ó Deixar essas paradas Toda ali Isso aqui Eu vou deixar lá Ó Essas paradas Eu vou deixar aqui Tá galera Essas paradas Eu vou deixar aqui Ó Tá vendo o que aqui Toma Cai parceiro Ah Não tinha Pega essas paradas Aqui do Vamos deixar aqui De novo Ó Beleza Beleza Qualquer coisa A gente Vamos ver Como é que a gente Tá de bebida Vamos beber Essa parada Aqui galera Vamos beber Essa parada Aqui ó Ué Por que que não quer beber Por que que não quer beber Essa desgraça Aqui Será que é porque Eu tô cheio Vamos ver Sei lá Por que não quer beber Essa porra Deixa quieto Vamos pegar as paradas Todinha aqui Subimos de nível Show de bola Ah moleque Galera Esse jogo arrepia Cara A música O som É impressionante Cara Tô arrepiado E olha que não teve Nada demais Nada demais Eu tô reaprendendo o jogo Tá galera Que tem muito tempo Sem jogar Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Aí Tamo completando Nossa missão do servo Valeu Tamo junto Abração Fui